É difícil de entender, porque não se entendem Todos que conheço são pessoas do bem E as coisas vão indo todas também Como pode alguns me fazer... E aí, Dê, tá preparando o meu almoço, Dêzinho? É o seguinte, cara, cada um tem um almoço Ah, é? É, a gente fez o almoço Mister Brown é esse daqui, acho que esse é o seu Fete boa, meu mesmo Aqui tem altas proteína, pô Proteína é pro baixista, teu carro pesado Peraí Deixa vibrar positivo Tchau, 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 tchau E aí, Tchau, 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 tchau